Bora tomar um cafezinho aqui E gente, fique ligado no vídeo de hoje, hein A gente ensinou a fazer esse pão aqui Quer dizer, ensinou a fazer não, né A gente aprendeu a fazer no vídeo E mostrou tudo no canal Vai sair hoje, então fique ligado, mês de e meia Gente, tava aqui editando o vídeo, né E aí Chegou o presente da Dani Cara, esse presente foi uma história, hein Eu já tô quase fazendo 27 Quase fazendo mais um aniversário E agora chegou o presente dela Vocês viram no vídeo aí que eu tinha comprado E tava esperando chegar Aí a compra foi cancelada E eu fiz a compra de novo Pra chegar agora, hoje é dia 22 E a previsão tava pra chegar em novembro Tava pra chegar dia 30 de novembro Falei, pô, daí o que eles vai cortar Aquela árvore lá, né Que tira a borracha Lá no Amazon Às vezes ia cortar a árvore Quer dizer, cortar na árvore lá a borracha Tirar a borracha Os seringueiros ia tirar a borracha Levar pra fábrica Pra fazer a borracha Fazer a sandália que eu comprei pra ela Aí ia chegar só em novembro Mas aí chegou hoje Queimou? Gente, fui parar lá na minha mãe Caçando Daniela Depois era Gabriela Caçando um novembro que não existe Ai, foi surreal Aí chegou aqui Agora chegou aqui Bora abrir, irmão Pra ver se vai te servir Comprei três no ano de maio Ela calça 37 Comprei 41 Pra ver se serve E agora fica ela grande 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 Porque, gente, não tô conseguindo De juro, não tô conseguindo o tempo Pra aparecer aqui Porque tá sendo muito corrido esses últimos dias Domingo é o meu adversário do Lourenço, né E aí, tudo Nossa, muita coisa, gente, de juro, muita coisa Nosso buffet é lá do site Madeira Madeira A gente comprou, se eu não me engano Foi no retrasado, não? Acho que foi no retrasado, gente Eu amei quando eu vi, achei muito bonito A noite aqui tá sendo muito tranquila, gente Sério, a rotininha da noite do Lourenço Tá super funcionando E aí, tem dia que ele não acorda meia-noite Tem dia que ele acorda Hoje mesmo, nessa última madrugada Ele acordou só cinco horas Então, bem tranquilo Então, Lourenço dorme ainda no carrinho Eu não me sinto à vontade de deixar ele no quartinho dele ainda Tava até conversando ontem com G sobre isso A gente vai ter que ver alguma coisa Pra tentar colocar lá nosso quarto pra ele Pelo menos até os seis, sete meses Onde eu fico mais tranquila Estou morrendo de saudade das meninas, né Da Shai, da Ma, da Josi, da Rose, da Elaine Não vejo a hora de voltar a fazer minhas unhas E dar um jeito nas manchas, né, gente Do rosto Eu tenho muito essa pergunta E, gente, ele é muito bom Né, amor? Aquele negócio lá O ar-condicionado aqui lá que a gente tem Gente, aquele negócio é muito bom Fica muito geladinho o ambiente Eu gosto bastante A gente comprou ele Já tem um ano que eu fiz Vocês acreditam, gente? Inclusive, tá precisando retocar Eu fiz, eu não vou lembrar o nome dela agora Deu um branco Mas vou deixar o perfil aqui Que foi com a CB Estética que eu fiz Recebo diariamente essa pergunta E esse daqui eu comprei no Carrefour No mercado E esse daqui foi em uma lojinha Aqui na minha cidade de Belo Horizonte Eu só não vou lembrar o nome da loja Porque tem muito tempo já que a gente comprou, né? Porém, ele ainda usa P É a da Mami Pouca e da Hudson Fica ok Não fica marcadinho E o peso, gente, eu não sei, né? Que eu ainda não levei ele esse mês Lá no Pediatra Mas mês passado ele tava com 4,430 Também tô recebendo muita A minha aliança ainda não me serve Tá quase Mas ainda fica bem apertada Então por isso eu não uso Mas direto eu tô experimentando Pra ver se voltou, né? Não é a luz que tá de outra cor Aqui é porque a visão noturna Às vezes ela fica rosa, assim Vermelha E às vezes ela fica preta e branca, né? Então Hoje ela quis ficar rosa É muito estranho, gente Mas por isso Olha, gente Agora tá cinza, tá vendo? Não é a gente que escolhe Não sei o que acontece Quando a gente coloca de dia E vai anoitecendo E do nada ela fica roxa Aí tem hora que ela fica assim Mas eu deixei ele lá Tava preto Eu cheguei aqui e ficou rosa Já saiu tudo por aqui Agora só a minha unha A Jules tem que me socorrer novamente Eu passo pomadinha nele Toda vez que eu troco Às vezes é só xizinho Eu vou lá Passo a pomadinha Sempre Desde que ele nasceu Com medo dele assar Então No nosso armário Não tem bolachas recheadas Não tem salgadinho Tem só o grosso Gente Ainda tá faltando algumas coisas também Precisamos ir no mercado Mas acho que só semana que vem Mas graças a Deus O grosso temos Olha isso daqui Gente Não bateu não Porque é alumínio A gente não põe alumínio No microondas Verdade Eu não entendi Eu deveria ter um pouquinho mais feito O que tá fazendo aí, irmão? Tapioca Vem cá Dá pra fazer uma tapioca Não, não quero tapioca Sem problema Não sei Pedi dicas no Instagram De coisas fáceis Que dá pra fazer com um ingrediente Só tipo água Mas aí eles já mandam fazer tapioca com ovo Pão Com orégano Colocar no forno E fazer torrada Ah, é muito bom aquela Qual? Que a gente fez É bom também O que? Tomate Ah, mas faz um monte de coisa Demora fazer Não, só apenas um ingrediente É uma coisa assim, rapaz Você pega, mistura e come Só apenas um ingrediente Vamos ver se tem então Os negócios pra fazer Tomate Vamos fazer Mate Água Molho de ketchup Presunto Temos presunto Temos presunto Olha isso daqui, gente Não bateu não, mãe Porque é alumínio A gente não põe alumínio no microondas É verdade Eu não entendi A gente deve ter um pouquinho na teia Alumínio Alumínio Nunca levo alumínio dentro do microondas Já lá e desisti de comer Já lá e desisti, né? Quase que eu estouro o microondas Quase que esquema o bagulho aqui Se eu sair faísca dentro do microondas Não entendi porquê Aí depois que eu fui ver que a margarina Eles deixam lá Eles deixam Eu queria a manteiga derretida Pra isso, ó Untar aqui o tabuleiro Pro pão não agarrar Aí o pão fica com manteiga por baixo Então, bora seguir a receita aí Pizza de pão Cobre o pão com queijo Quer dizer, a pizza, né? Cobre aí com queijo Agora bora colocar as carnes de cavalo Presunto Sabemos que o presunto é feito de carne de cavalo? Não, não mesmo Não sei se dá antes de ver isso Só é, pesquisa pra você ver E eu não Feito de carne de cavalo Cavalo morto Prontinho, coloquei os tomates, né? Que é agora o toque final de todo o que o Pizzaiolo faz Orégano Tudo, velho Tudo que o Pizzaiolo faz, ele coloca orégano Se ele faz macarrão, ele coloca orégano Se ele faz arroz, ele coloca orégano Se ele faz um bolo, ele coloca orégano Tudo vai orégano, entendeu? Tudo E o Pizzaiolo, acho que tudo que ele faz, ele deve colocar fermento Se ele faz uma pizza, ele põe fermento Se ele faz um bolo, ele põe fermento Se ele faz uma carne, ele põe fermento na carne E agora, um fio de azeite Ah, acabou? Ah, não tem Ah, tá bom, sim Bora levar pro forno Senti um cheiro de queimado Tá pronto E aí, amor, gostou? Não, tá bom Não, tá bom Quer, Mel? Não Vendo BBB, vamos ver quem vai virar líder hoje Gil Maravilha, Gil ou Juliette Que pena que o João saiu Tinha que ter saído a Pocah Beleza